Guilherme Mendes pediu, chega de pauta de costumes, eu quero assunto sério. Vou trazer um tema polêmico aqui. O governo agora está preocupado com a taxa das blusinhas. Então vamos lá, atenção, taxa das blusinhas é que vai ser discutido. Aprovada pela Câmara, a taxa das blusinhas impõe 20% de imposto sobre as comprinhas internacionais de até 50 dólares, visando acabar com a isenção que beneficiava consumidores, muitos de baixa renda, em sites estrangeiros. Inserindo no projeto MOVER, não sabe se para frente ou para trás, voltado à descarbonização de veículos, a medida gerou polêmica por afetar diretamente os consumidores e por ser vista como um jabuti, algo não relacionado ao tema principal. Apesar da controvérsia e da resistência dentro da própria base aliada do governo, a taxação é defendida pela indústria nacional. Agora ela aguarda sanção presidencial para virar lei. Meu querido João Bellucci, será que os parlamentares não sabem, será que a comissão de conselhos não sabe que quando o projeto é sobre um tema, você não pode botar uma emenda de um tema diferente? Eles sabem, mas sempre fazem, né, Capês? Você vê que gera um projeto com muita coisa esquisita por trás disso de descarbonizar, porque é um grande mantra mundial, descarbonizar, descarbonizar, sem mostrar alternativa para isso. E hoje a gente depende dos combustíveis fósseis e não pode abrir mão simplesmente. Será que será uma coisa gradual? Se é que deveria abrir mão, isso é bastante discutível, mas quem discute esse tema já é isolado como negacionista, enfim, quer atacar as girafinhas da Amazônia que nem existem, como diriam. Mas você vê que o governo enfiou esse projeto numa outra lei, uma maçaroca total e vai tributar, como vai ser de fato, as importações. E existem muitos setores que fazem essas importações para o seu negócio, né? Pequenas lojas, pequenos comércios, setor de informática, nem se fala, então talvez seja o principal meio de aquisição. E aí se discute isso de equiparar a tributação. Mas a imensa maioria desses produtos não tem similar no Brasil. Se fosse para desenvolver a indústria nacional, vamos pegar esse valor, fomentar um crédito para a indústria nacional se desenvolver, não é o caso, é só a tributação mesmo para aumentar o caixa. E a gente observa que vai tributar, vai aumentar a arrecadação, não vai desenvolver a indústria nacional e vai favorecer os grandes varejistas brasileiros, que são de fato os stakeholders ali que estão empurrando esse projeto para acontecer. O que é legítimo que eles façam, porque todos os setores têm direito a fazer o seu lobby ali no Congresso. Agora vai prejudicar a população, vai aumentar a arrecadação e vai diminuir a oferta desses produtos que não tem no Brasil. E o Brasil deveria focar nas suas vocações efetivas, que hoje é o agro, prestação de serviços, tecnologia da informação, que não é a produção desses bens, que a China está muito na frente, que pode se discutir, ah, é feito sobre trabalho escravo, isso pode se discutir, é possível discutir. Agora não tem, a imensa maioria não tem no Brasil, isso é um dado da realidade objetiva, e no final das contas é mais tributo e mais caro para quem compra, essa é a realidade. Rafael Macris, você já falou antes sobre isso? Não. Não, disso não. O que você acha? É polêmico, né? Eu vou até levantar um tema aqui, Capês, que foi colocado pelo próprio Guilherme na semana passada, de que o pobre não compra no AliExpress, o pobre não compra na China, o pobre não compra nesses lugares, porque é um limite de 250 reais. Você que está me assistindo, que ganha um salário mínimo, que ganha pouco, no fim do mês, que você que compra blusinha na China, você que compra qualquer coisa, algum equipamento para você que é motorista de Uber, algum equipamento para você que mexe com peças de eletrônicas, enfim, qualquer coisa. Saiba que você é rico, segundo o Guilherme, que ele está colocando aqui. Meus amigos, é um completo absurdo, essa sana arrecadatória que tem o governo federal. A todo momento ele quer encontrar alguma coisa para taxar. E a gente vê aqui o Guilherme colocando, dizendo que esse pessoal é rico, que compra uma blusa de 30 reais na China. Ele veio e falou, não, só dá para comprar com cartão de crédito. Pobre não tem cartão de crédito. Pobre só vai pagar com o Pix. Depois eu fui entrar no site do AliExpress e eu vi que dá para pagar sim com o Pix. Agora, me fale aqui no programa, Guilherme, uma pessoa que junta dinheiro o mês inteiro para comprar uma blusa de 30 reais na China ou no AliExpress, porque é muito mais barato que na indústria nutricional em algum lugar. Me fala que essa pessoa é rica. Não, não é rica. Vai pagar 6 reais de imposto, infelizmente. Sim, mas 6 reais para ela, 6 reais não é pouco dinheiro para quem não tem. E eu lembro, na época da pandemia, eu estava no Procon, as pessoas entravam no supermercado com 30 reais. Compravam um pacote de arroz por 11, um pacote de feijão por 3, uma lata de óleo por 1,50, fazia o supermercado lá. E quando a inflação começou a subir, não a inflação, mas a especulação começou a subir, um pacote de arroz chegava a 25 reais. Então, 6 reais faz a diferença num orçamento. Agora, eu pergunto para você, Sérgio Zagarino, é isso que vai quebrar o país ou é essa gastança? Eu lembro uma coisa, uma das coisas mais sagradas que existe é a infância. Porque é na infância que a gente vai formando adultos, a formação do caráter psicológico. Dá uma olhada aqui, o que eu ganhei em 1968, quando eu tinha 4 anos de idade. Vamos dar uma olhada. Essa era uma aeronave de lata e acendia essas luzinhas aqui quando você punha a pilha. Você sabe quando que eu ganhava um presente desse? Voltando agora. Eu ganhava um no Natal, um no aniversário, aquele carrinho que você batia com o pé e o vento jogava a Fórmula 1 de plástico para frente. Hoje, graças a Deus, o pobre está conseguindo comprar para o seu filho um brinquedinho que está mais barato, uma blusinha, uma roupa legal. Graças a Deus, eu mesmo que é chinês, né? Sim. Olha, eles estão comprando, a verdade é essa. Então não venha com esse discurso nacionalista, porque o senhor é a favor da gastança de dinheiro público, senhor Guilherme Mendes. Eu quero ouvir, na verdade, Sérgio Zagarino depois com a réplica do Guilherme Mendes. Bom, o Guilherme tem um discurso ali de estadista, nacionalista. Isso daí tem que acabar. O Brasil tem que se tornar um país cada vez mais livre. Guilherme, o Brasil está mais perto nos índices de liberdade econômica. O Brasil, presta atenção, você que está em casa, ele está mais perto de Coreia do Norte e de todos os países africanos do que dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, para quem não se lembra, são Coreia do Sul, Singapura, Taiwan. São países que são pequenos, ou seja, eles não conseguem produzir tudo o que um país para se desenvolver necessita. Ou seja, ele abre o mercado e a abertura comercial faz com que ele negocie. E esse trânsito comercial é sem imposto. Então, o Brasil tem que caminhar num sentido de liberdade. Como o Brasil é um país que não está preocupado com a liberdade econômica, ele está preocupado, na verdade, em arrecadar mais, como a gente está aqui. A gente está discutindo isso o programa inteiro. O Haddad diz que não tem plano B. Então, vamos arrecadar mais. No final das contas, vamos resumir. Quem vai pagar a conta é o consumidor. É o consumidor lá na ponta da lança. E, ó, não vai deixar de comprar. Não vai deixar de comprar na China e qualquer outra empresa que for de fora, porque ainda assim vai continuar mais barato. Então, se o nacionalista do Guilherme quiser contribuir e ajudar com a indústria nacional, que façamos uma reforma tributária, que tire a corda do pescoço da empresa, que faça uma reforma trabalhista, que auxilie na contratação, que desburocratize. E aí a gente caminha para um país mais livre, um país que, com certeza, os produtos serão mais baratos e competirão com produtos que sejam internacionais. Não caiam nesse conto que tudo é da China, que não é verdade. Tigres asiáticos também vendem. Muito bem. E atenção. Nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados acaba de aprovar a proposta de emenda constitucional, ainda é CCJ, não é plenário, que criminaliza a posse e o porte de drogas. Portanto, o assunto vai avançando.